Dinâmica para o último dia de aula Olá, criançada! Estamos concluindo mais um ano letivo e vamos relembrar alguns momentos que vivemos ao lado de nossos colegas e professores. Memórias de momentos que nos fizeram rir, chorar, aprender, agradecer. Desafios que nos fizeram crescer e nos tornaram mais fortes do que antes. As crianças deverão sentar-se em roda e cada uma responderá uma questão. São 25 perguntas. O educador também poderá deixar que todos respondam cada pergunta. Basta pausar o vídeo. Podemos começar? O que aconteceu de mais engraçado? Se você pudesse apagar algum momento, qual seria? Com quem você mais gosta de conversar? Qual é a brincadeira que você mais gosta? Que momento você gostaria que voltasse? Qual foi o maior desafio durante o ano? Qual foi a maior vergonha que você já passou? Qual é o seu lugar favorito na escola? 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 Se você pudesse acrescentar uma regra à escola, qual seria? O que você espera para o próximo ano? Você foi um aluno dedicado? Ensine para nós algo que você aprendeu Você aprendeu alguma música? Qual? Se você pudesse eliminar alguma regra da escola Qual seria? O que você acha da sua escola? Você ajudou alguém? Em qual situação? Qual é a pessoa da escola que você mais admira? O que você mais gostou de aprender este ano? Qual é a história que você mais gostou de ler ou ouvir? Você brigou com alguém? Por qual motivo? Tem alguma coisa que você não conseguiu entender? Aconteceu algo que te deixou triste? Você fez muitos amigos? Se sim, fale sobre um deles De 0 a 100 Que nota você daria para o seu ano? Parabéns galerinha Vocês arrasaram nas respostas Se vocês gostaram do vídeo Inscreva-se no canal Deixe o seu joinha Tchau, tchau!